Muito bom dia, chegando com as primeiras informações do Fluminense nesta quarta-feira, as primeiras notícias do Flu, você como sempre, muito bem informado aqui no canal do Lessa. Ontem foi um dia importante, lá no Citecano Sashiro, o presidente Mário Bittencourt concedeu entrevista coletiva, a gente esteve por lá para acompanhar. Diria que uma necessária entrevista, num momento de crise, num momento de pressão, era importante, a gente vinha cobrando isso, um posicionamento do presidente. E eu sei que, de uma forma geral, muitos acham que não foi uma boa entrevista, que alguns assuntos deveriam ter sido abordados diferentes, que esperavam, talvez, declarações mais enfáticas do Mário sobre como tirar o Fluminense dessa situação, o que a diretoria pode fazer para tirar o Fluminense dessa situação, mas numa entrevista coletiva de tema livre, como foi a entrevista de ontem, ou seja, a gente pode perguntar sobre todos os assuntos, e até para não ficar repetitivo, assuntos que não são ou que não estão relacionados diretamente neste momento com essa situação complicada que o Fluminense vive no Campeonato Brasileiro, também acabam sendo discutidos. Então, como em toda e qualquer entrevista de Tomário, são entrevistas muito longas, algumas coisas, às vezes, ficam perdidas no meio disso tudo. Nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem paciência para acompanhar, mas muitos temas foram levantados na coletiva de ontem. E o Mário, do jeito dele, evidentemente, usando de um poder de semântica muito bom que ele tem para conseguir conduzir as coisas de forma que fique melhor para o que é interessante, em termos de narrativa, para a diretoria do Fluminense, neste momento, principalmente em relação a reconhecer erros que foram cometidos no planejamento, a diretoria cometeu ou não erros, que erros foram esses. Muita gente estava querendo saber sobre SAF, mas acaba que não tem nenhuma novidade até o momento, pelo contrário, nada de concreto, pode pintar alguma novidade até o final do mês, até novembro, mas certamente nada de muito impactante deve acontecer ainda esse ano. Em relação às negociações dos jovens das categorias de base, a questão financeira do clube, enfim, muitos assuntos foram debatidos. E aí eu separei uma resposta que ele deu sobre John Ares, que para mim ficou muito evidente. O John Ares está nos últimos meses vestindo a camisa do Fluminense, nos últimos meses dele vestindo a camisa do Fluminense, porque pela resposta que o Mário deu, ele vai sair na janela do meio do ano. Com relação ao Ares, todo mundo sabe que ele tinha o desejo de sair na janela, todo mundo sabe que eu, enfim, impus uma condição do Fluminense para ele sair, essa condição não chegou àquilo que o Fluminense desejava, e a gente se acertou de que ele fica com a gente até o final do ano, e que na janela de dezembro, atendendo as condições que o Fluminense tem combinado com ele, a gente, enfim, realiza o desejo dele de jogar na Europa, não tem nada a ver com o Cruzeiro, e essas condições, por exemplo, passam para que não seja para nenhum clube do Brasil, só para deixar muito claro. Então é isso, assim, as pessoas têm que compreender que ele é um profissional, tem esse desejo, ele também tem que compreender, e ele compreendeu que o clube também precisava se proteger nesse momento, e tê-lo aqui para nos ajudar a ter a reta final, porque, para deixar muito claro assim, eu sou presidente da instituição, para mim o que interessa é o Fluminense, o Fluminense está acima de qualquer coisa. Então foi assim que a gente conversou, já se ajustou, está tudo ótimo, ele tem todo o direito de realizar o sonho dele, tem todo o direito de ter ficado chateado, e eu também tenho todo o direito de fazer o que eu fiz, isso é uma conversa de adultos, do mundo profissional do futebol, e o torcedor também precisa entender isso, que ele já nos ajudou muito aqui, já nos conquistou, vai nos ajudar até o final do ano, eu tenho certeza absoluta, que depois certamente vai seguir o caminho dele, vamos continuar torcendo para ele, deixar as portas abertas, para ele voltar, assim como para o André, para todo mundo. Final das contas, quem é Fluminense, Fluminense até o final, são os torcedores, que vão estar sempre com o clube. Os profissionais que aqui estão honram a camisa do clube, se apaixonam pelo clube, levam o clube no coração, mas tem as suas famílias, tem os seus desejos de melhorar de vida, de morar em outro país, isso faz parte, eu fico muito orgulhoso, quando um jogador vem da Colômbia, que ninguém conhecia, consegue se firmar no Fluminense, e ter visibilidade na Europa, está na seleção do país dele, o Arias é uma grande pessoa, um grande caráter, aproveito aqui esse momento, que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, para que a torcida continue o abraçando, continue incentivando ele, amando ele, e mesmo depois que ele sair daqui, como a gente faz com todos os jogadores que passam por aqui. Então, está aí a resposta do Mário, vocês viram aí, final do ano, ele vai seguir o caminho dele, então para mim, praticamente confirma que o Arias vai ser negociado, por isso que estou falando, talvez depois de uma nova conversa, tenha surgido um novo acordo, ou um ajuste aqui, outro ali, mas enfim, talvez com a promessa de que, os clubes interessados no Arias, podem fazer uma nova investida, mas algo importante, é que não vai sair para outro clube brasileiro, então, mostrando que essa parada de cruzeiro aí, nunca existiu, não tem nada, não vai sair para outro clube brasileiro, somente para o futebol europeu, mas, foi muito correto nessa resposta o Mário, sendo que, ele tem todo, foi que, eu falei isso aqui lá atrás, desde quando aconteceu aquela polêmica, o Arias tem todo o direito de ficar insatisfeito, e o Mário tomou atitude, que era mais importante para o clube, neste momento, então, é isso, cada um, vendo o seu lado, mas, certamente, depois dessa última conversa, ele já alinharam alguma coisa, para o final do ano, então, de fato, a gente está diante dos últimos momentos do Arias, com a camisa do Fluminense, e tomara que essa trajetória, não termine de uma forma muito negativa, aí, quando, algo que a gente bate muito na tecla, de planejamento, a diretoria errou no planejamento, o que a diretoria errou, o que foi responsabilidade da diretoria, aí o Mário respondeu isso aí. Eu não vou chamar de erro, eu vou chamar de decisões que a gente tomou, que naquele momento, a gente entendia o que eram decisões acertadas, e que depois, ao longo do tempo, não surtiram o efeito que a gente desejou, acho que eu já falei sobre isso aqui várias vezes, sobre a palavra planejamento, você planeja tudo na vida, num clube de futebol, na sua empresa, na sua família, desejando o melhor, às vezes as coisas não acontecem, como você planeja, você tenta corrigir o rumo. Eu acho que, primeiro, passa pelo fato de que a gente terminou o ano em 23 de dezembro, então, nós tivemos um mês a menos de preparação. Aí, eu vou falar aqui sobre uma parte, que eu espero que as pessoas não façam recorte, e depois não tentem usar isso, dizendo que eu estou falando mal do treinador que passou aqui, porque jamais faria isso. Houve uma decisão de início de competição, vocês vão se lembrar, onde a gente botou o time titular, assim que voltou para jogar contra o Bangu, na ilha, a gente ganhou, acho que de 4x0, ou 4x1, 4x1, onde ficou todo mundo, enfim, extasiado com o fato do time ter voltado, com quatro dias de treinamento, ter ganho aquele jogo, mas aquele movimento foi feito, contrariando um pouco, a preparação física, a fisiologia, porque a gente entendia que precisava dar jogo ao time, para ganhar a Recopa, porque se a gente deixasse o time ainda treinando 15, 20 dias, a LDU viria para o jogo com a gente, mais jogada de jogo, e a gente só de treino. Então a gente não sabe, mas esse movimento, onde a gente priorizou no início ali, ganhar a Recopa, porque era muito simbólico para nós, porque era contra a LDU, porque era no Maracanã, vocês vão se lembrar, o time era líder do campeonato, com o time de garotos, que o Marcão estava comandando, e a princípio nós íamos esperar mais 15 ou 20 dias para botar o time titular no campo, mas o Fernando teve essa decisão, e nos justificou a decisão naquela época, dizendo, isso é para que a gente possa chegar na Recopa com o time com jogo, com velocidade de jogo, com ritmo de jogo. Ele fez isso e deu certo naquele momento, nós ganhamos a Recopa, mas hoje a gente acredita que isso tenha atrapalhado de alguma forma a continuidade no campeonato, porque aí vieram as lesões, etc. Nós também tivemos outras lesões, a maioria das lesões que a gente teve foram lesões traumáticas, não foram lesões musculares, por isso que eu te digo que há uma dúvida se realmente isso pode ter sido um fator preponderante ou não, as férias durante um período, enfim, esse reinício muito rápido, mas nós tivemos a lesão do André, foi lesão por impacto, lesão do cano também, a lesão do queno, várias... Fala muito da questão das lesões, depois fala também sobre as contratações, que lá atrás todo mundo achou ou grande parte da torcida achou que as contratações foram boas, jogadores que chegaram para compor o elenco, não necessariamente para jogar, e cita essa volta antecipada devido à priorização para a Recopa. Foi o que eu falei, priorizar a Recopa era importante, evidentemente, por tudo que estava envolvido, a LBU, mas não dava para ignorar as consequências que isso poderia ter. E isso com o tempo cobrou um preço. não dá para precisar exatamente o quanto isso foi decisivo para o desempenho ruim da equipe com o passar dos meses, mas é óbvio que teve impacto, é evidente que teve impacto. E aí, beleza, foi uma sugestão do Fernando Diriz, mas que a geratoria do Fluminense acabou avalizando, claro, confiando no trabalho dele. Mas no fim das contas, assim como você acerta em contratações, você erra. A ideia de priorizar a Recopa, ou seja, o planejamento de priorizar a Recopa por si só, ele não é errado. Ele acabou dando errado. Mas no fim das contas, tudo é uma questão de semântica. Foi um erro. Foi um erro. E eu não vejo problema em assumir. É óbvio que houve erros dentro desse planejamento. Esse talvez seja o maior, ou um deles. Mas houve erros. Está muito claro, muito evidente isso. Houve erros no sentido de de trazer mais jogadores experientes, jogadores com histórico de lesão, apostando no aval de que o Diniz vai recuperar, de que o Diniz vai fazer. Ou seja, não adianta só jogar a responsabilidade para o outro. Todos ali têm responsabilidade. Mas a geratoria do Fluminense, como eu sempre falo, no caso do presidente, ele leva os méritos quando tudo dá certo, como foi ano passado, e levou méritos por isso. E quando os erros acontecem, quando der errado, tem também as críticas e a responsabilidade. É assim que acontece no futebol. Ainda mais pela forma como normalmente o Mário conduz. É ele que coloca mais a cara na reta. Quando fala, é somente ele. Então, assim como há o bônus, há o ônus disso tudo. Quem está sentado na cadeira tem que assumir essas responsabilidades e aí vai ser parabenizado quando acertar e criticado quando errar. Independentemente se foi o Diniz ou não que tomou as decisões e ele não está mais no clube. Quem está no clube é a diretoria e, portanto, acaba sendo, no fim das contas, responsáveis por, sim, erros, por decisões que, com o passar do tempo, acabaram se mostrando erradas. Eu vou colocar mais um trecho aqui da entrevista do Mário, mas porque esses assuntos aqui, eles têm relação. Essa matéria aqui do GE diz que o árbitro Paulo César Zanovelli será julgado pela 5ª Comissão Disciplinar do STJD na quinta-feira, ou seja, amanhã, por ter validado o primeiro gol do Fluminense por 2 a 0 sobre o São Paulo, o lance que gerou toda aquela polêmica, que acabou culminando com uma ação de São Paulo pedindo a anulação do jogo, argumentando que se trata de um erro de direito. O tribunal, o pleno do STJD, iniciou esse julgamento na semana passada, mas ele foi interrompido por um pedido de vista de uma auditora. Zanovelli que foi denunciado no artigo 259, que fala em deixar de observar as regras da modalidade a pena prevista de 15 a 120 dias de suspensão além de multa de R$ 100 a R$ 1.000. Esse artigo também fala sobre a anulação da partida caso o erro de direito seja confirmado. Então, esse julgamento, lembrando, não tem nada a ver com o julgamento do caso em si que foi adiado pelo pleno do STJD, só para deixar claro. E aí, o Mário foi perguntado sobre essa questão da arbitragem, como o Fluminense tem conduzido isso junto à CBF. e ele falou sobre esse caso do São Paulo também. Aí, o Mário foi para cima e detonou o STJD, esse pedido de vista que é um absurdo que o São Paulo está fazendo. De um mês para cá, talvez, um mês e meio para cá, a CBF faz reuniões às segundas-feiras para falar sobre os erros de arbitragem do final de semana ou sobre a arbitragem em geral. O Fluminense tem participado de todas. Vou falar especificamente de dois casos. Com relação ao jogo do Botafogo, não há problema nenhum eu dizer isso aqui, porque a reunião é uma reunião pública. A comissão de arbitragem reconheceu para nós o equívoco, reconheceu o erro de que houve o pênalti e o VAR deveria ter chamado. Então, houve esse reconhecimento por parte da comissão de arbitragem. E com relação ao jogo do Atlético-Guaniense, a gente fez o ofício como a gente sempre fez e participou da reunião ontem. Eles ontem, enfim, mostraram a câmera do VAR. E aí, é uma discussão. quando eu questionei a bola na mão do Verrete, eu fui informado que a tecnologia usada pelo VAR são as câmeras da televisão que transmitem o jogo. Aí agora eu fui questionar porque a câmera que transmite o jogo daqui mostrou que a bola saiu. E eles me mostraram uma câmera que fica em cima da linha, mostraram para os nossos profissionais. E pela câmera que fica em cima da linha, há, teoricamente, o tangenciamento da bola na linha. Então, por aquela câmera a bola não teria saído. eu acho particularmente que na dúvida, na dúvida, tinha que ter valido o movimento de campo porque é soberano, a arbitragem é soberana no campo. Até porque dois jogadores nossos, inclusive o nosso goleiro, está com a mão levantada. Então, eu acho que há uma interferência clara até na movimentação dos jogadores. Mas, também dizer a você que, como eu te falei, a gente fez o ofício, a gente esteve na reunião, a gente vem aqui e fala, mas todos os clubes estão falando. No final de semana foi reclamação do Grêmio no jogo do Botafogo, onde realmente teve uma expulsão inexistente, aquele não foi absolutamente nada e um jogador do Botafogo deveria ter sido expulso de uma falta violentíssima que fez no contra-ataque do Grêmio. O Fluminense não vai aproveitar para falar nesse tema aqui, o Fluminense não vai em momento algum buscar a anulação da partida, a impugnação da partida, como o São Paulo está fazendo contra nós, a meu ver, de forma absurda. estou até espantado e estupefato com o fato de uma auditora ter pedido vistas no processo, o processo eu tinha com três votos caminhados durante a semana passada, não entendi o pedido de vista de suspender um processo, já era para ter sido resolvido, daqui a pouco começa a acumular pedidos de anulação, de transferência de data e a gente volta ao futebol brasileiro da década de 90, que os campeonatos não acabavam. então o Fluminense está ciente, até porque eu sou um advogado de direito esportivo de 25 anos de tribunal, você sabe disso, o Fluminense está ciente de que todos esses erros são erros de fato, são erros que acontecem, infelizmente, temos que discutir a arbitragem, mas sabemos que não há nenhuma má intenção por parte de ninguém, ali há um cumprimento da regra do jogo que não beneficia o infrator, pelo contrário, é uma vantagem convertida em falta que para a bola e o time do São Paulo está todo postado, a gente até usou no argumento da nossa defesa, é a mesma coisa que os seis segundos do goleiro, todo mundo sabe que o goleiro tem que repor a bola em seis segundos, eu nunca vi nenhum repor a bola de direito, são erros que não tem absolutamente nada a ver, eu creio que vai manter a decisão de Fluminense, aproveitando a oportunidade, eu creio, eu creio que do ponto de vista técnico, jurídico e óbvio que o SJD vai manter a decisão de Fluminense em São Paulo. Então está aí, o Mário falando sobre essa questão da arbitragem, dos erros que foram reconhecidos pela CBF e também sobre toda aquela confusão no jogo contra o Atlético e o Aniense e também essa polêmica envolvendo o São Paulo, onde ele fala que realmente não faz nem sentido esse pedido de vista do processo. Mas enfim, eu acho que é uma entrevista coletiva que talvez tenha faltado, pelo que eu vi de repercussão, acho que o torcedor sentiu um pouco de falta e eu também senti de uma demonstração mais explícita de preocupação, assim, um senso de urgência, talvez a sensação que dá que a gente está muito mais desesperado do que eles lá dentro. É claro, o Mário como presidente do clube, jogadores que tem que entrar em campo amanhã, não pode todo mundo entrar em campo desesperado, perder a cabeça também, é necessário trabalhar nesse momento para tirar o clube dessa situação, para tirar o time dessa situação. Mas creio que talvez o torcedor esperasse ver um clima mais assim de mobilização, de demonstração, de ações práticas que eles podem fazer para ajudar o clube a sair dessa. Creio que talvez tenha sido isso que faltou um tempero a mais. Parece que está tudo muito calmo, tudo muito tranquilo pela gravidade da situação. É claro que, na cabeça de cada um, certamente cada um carrega ali o seu peso, mas é algo que talvez tenha faltado. Mas de uma forma geral, muitos assuntos foram abordados, mas o que é mais importante é o que internamente está sendo feito para tirar o Fluminense desse buraco. Eu espero que essa reação de verdade possa acontecer nesta quinta-feira e se Deus quiser, vai acontecer. E até por isso, para não dar nem margem para a desconfiança, ah, mas não dá para confiar, o time não está jogando nada, é porrada atrás de porrada. Cara, o que nos resta agora, eles têm que trabalhar. A gente tem que acreditar, tem que fazer a nossa parte, torcer e acreditar que vai dar tudo certo. Vitória do Fluminense pagando 2,25, hein? Favorito por jogar em casa, Cruzeiro pagando 3,60. Cara, sinceramente, não quero nem ver as outras. Essa vitória é seca aqui. E se Deus quiser, ela vai acontecer. De um jeito ou de outro, ela vai acontecer. se você ainda não tem conta lá na KTO, vai lá kto.com, muito fácil. Se você puder fazer isso, fazer seu cadastro lá, utilizar o cupom Jornada, você vai ter 20% de bônus no seu primeiro depósito e você fortalece essa parceria que é primordial, fundamental, aqui para o canal do Leste, para o Jornada também. Então, quem chega junto, se você ainda não tem, corre lá na KTO, faz lá a sua fezinha, que eu tenho certeza que a gente vai sorrir amanhã. E sorrir com um pouquinho dinheiro no bolso é sempre bom. Agora, sempre com responsabilidade, tá, pessoal? Nunca colocar, nunca arriscar dinheiro que você não pode gastar. Acima de tudo, uma diversão, né? Sempre com muita responsabilidade. Bom, para a gente finalizar, o treino de hoje vai ser muito importante, além de definir o time titular para amanhã, para sabermos sobre Tiago Silva. O jogador não vem, pelo menos nas imagens divulgadas pelo Fluminense, aparecendo nas fotos das atividades com o grupo nesta semana. Então, isso é uma preocupação e, infelizmente, é um sinal de que o Tiago pode não enfrentar o Cruzeiro e ser desfogo do Fluminense mais uma vez. Eu vou, obviamente, apurar isso ao longo do dia, vamos aguardar o treino de hoje, mas a expectativa não é positiva em relação ao aproveitamento dele, devido a essas dores. Jogou no sacrifício, aliás, ontem o Mário revelou um bastidor de que o Tiago Silva chorou no vestiário, tomando injeção para poder enfrentar o Atlético Mineiro naquele jogo. Foi um momento de muita comoção ali no vestiário, que o time entrou muito comovido com aquilo ali. O Mário falou isso na entrevista coletiva de ontem. Então, não é simples, não é fácil essa situação do Tiago Silva. A gente torce para que ele se recupere e vamos ver como é que vai ser o treino de hoje no CT e se o Mano vai fazer mais mudanças no time para enfrentar o Cruzeiro. Eu estou imaginando um time um pouquinho modificado. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do dia. A gente volta com mais informações aqui no canal do Alessio. Deixa aí o seu like, não esquece o seu nome, não sai sem deixar o like, o botãozinho do like está aqui embaixo, é de graça, 0800, seu comentário e também se inscrever aqui no canal é totalmente de graça. Conto com vocês, estamos juntos, um abraço.